Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para fazer uma reviewzinha bem rápida, para dar uma dica legal. Eu tenho esse netbook aqui, da Microboard, de 10 polegadas, bem simplesinho. Eu tenho ele aproximadamente já uns 4 anos, que é a entrada VGA. Eu uso para dar aula, que ele é bem mais leve para carregar, mais fácil, enfim. Esse computador veio com o Windows Starter, e já tinha um bom tempo que ele estava ali parado, porque trava demais, o Windows não roda, e ele é um processador bem fraquinho, já já mostra melhores configurações, é o Intel Atom, com 2 GB de RAM. Bom pessoal, eu instalei recentemente o Lubuntu nele, eu já tinha testado outros distros da Linux, eu tenho gostado muito do sistema Linux, ainda o Mac é o meu favorito, mas sem sombra de dúvida a Linux não deixa nada a desejar. O único sistema que eu não gosto de trabalhar é o Windows, só uso quando realmente não tem outra alternativa. Bom, vou falar um pouquinho aqui, eu não vou fazer review do sistema, não é meu intuito. Quem quiser saber mais sobre o Lubuntu, que é a versão 16.04 LTS, que é a que eu estou usando, assiste no canal do Joe Linux, tá? Ele é a pessoa para dar informações sobre sistema, sobre vários distros, vários flavors da Linux, que são fantásticos. O meu intuito aqui é falar que esse Lubuntu, se você tem um computador na sua casa, talvez você tenha um netzinho lá, que não funciona, que você abandonou, o computador fraco, aqui olha a configuração desse meu processador, ele é bem fraquinho, tá? Tá rodando aqui, olha, sistema operacional Ubuntu 16.04 LTS. Na verdade, o Ubuntu, ele é uma versão mais leve, né? Ele é uma distro, se a gente pode dizer. Ele é uma distro baseada em Ubuntu, só que ele é bem mais leve do que Ubuntu. Ele exige menos gráfico também, design gráfico, então ele se torna uma distro mais leve. Então, eu estou usando, na verdade, o Lubuntu 16.04.2 LTS. Esse LTS quer dizer que ela ainda tem mais três anos que esse sistema vai ser atualizado, ele vai automaticamente sendo atualizado. Eu tenho três anos de atualizações garantidas nesse sistema, então eu sempre recomendo baixar as versões LTS, tá? Aqui o meu nome e tudo mais, a data de hoje, a resolução. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que realmente é um PC fraquinho, né? Assim, é um computador fraco e para rodar o Windows, igual estava nele, mesmo o starter, ele estava travando demais. E aí a solução foi, eu fiquei testando vários distros nesse computador. E assim, essa foi, sem sombra de dúvidas, a que mais adaptou melhor a minha necessidade. É uma distro extremamente fluida, tá? Aqui é informações do PC que você consegue. Tudo é personalizado, não vou ficar, pode assistir a review do Diolino que vocês vão gostar. Tudo aqui você consegue mudar de cores, você consegue colocar essa barra de cima para baixo, para direita ou para esquerda, você decide, tá? O navegador que vem nele é o Firefox, que eu gosto bastante, está bem rapidinho. Aqui eu até deixei aberto aqui para mostrar para vocês que a versão que eu baixei foi a Lubuntu 16.04 LTS para 32 bits, que é a configuração do meu computador, tá? Pessoal, tem muita gente que tem medo de Linux, ah, não, eu não sei usar, tem que dar linha de comando. Eu estou aprendendo, na verdade, eu gosto de aprender essa parte de informática, eu estou começando agora, nunca tive a oportunidade de aprender isso antes e estou, assim, bem fascinada, até porque eu já trabalho com Linux há um ano, mais ou menos, que eu venho testando, mas agora eu parei realmente para me dedicar e, assim, quando eu não estou com Mac, é que eu estou com esse netzinho dando aula, então, tem sido um sistema que eu tenho tido bastante contato com o Linux. Então, esse botãozinho aqui é tipo o botão home dele, né? Você tem aqui acessórios, a parte de escritório que eu vou dar a dica, ele vem com esse aplicativo nativo de Word, eu não gostei muito, e esse G numérico aqui que funciona bem. Eu baixei o WPS que tem no Android, para quem não sabe, acho que todo mundo deve saber disso, mas o Android também é baseado em Linux, tá? Então, é um sistema muito querido, muito fluido, muito, muito leve. Então, eu baixei esse WPS que ele tem, assim, 100% de compatibilidade com o Word. Então, meus alunos, às vezes, me perguntam, ah, professora, mas o meu problema de testar Linux é só porque não tem o Word, e, realmente, gente, eu testei BR Office, eu não gostei, é quebra um galho, mas não dá, não é lá essas coisas, não. Testei também o Apache, mas de tudo que eu testei, os aplicativos nativos, o BR Office não é ruim, mas ele não é funcional o suficiente. Esse aqui, ó, esse WPS aqui, ele é gratuito, tá? Tem ele para Linux, tem no Android o aplicativo, tem ele para Windows também. Funciona muito bem no Linux, é uma compatibilidade incrível com o Word, da, né, o pacote Office da Microsoft, você consegue ter uma resposta rápida, ele salva em vários formatos, é muito gostosinho de mexer, eu acho até que chega a ser melhor do que o próprio pacote Office. Enfim, eu gosto bastante desse sistema, recomendo, tem a versão aqui, o Word, é muito facinho de baixar, tem vários tutoriais, você pode baixar direto pela lojinha que eu já vou mostrar, ele tem o Sheets, ele tem aqui o PowerPoint, tem a, que é equivalente a precisão ao PowerPoint, tem o Excel, então, assim, funciona, que é uma maravilha. É, essa distro da Linux, levezinha, mas ela vem bem equipada, tá? Você tem áreas de trabalho diferentes, você pode abrir coisas nas áreas de trabalho diferentes, as abas ficam aqui em cima, ó. Por exemplo, se eu quero mandar essa, o Excel aqui, né, a versão compatível com Excel para a área de trabalho 2, eu simplesmente venho aqui, clico em cima, deixa eu ver aqui se vai dar, deixa eu sair daqui, mover para a área de trabalho, tô na 1, vou mover, tô na 2, vou mover para a área de trabalho 1. Então, aqui, essas janelinhas, você transita entre as áreas de trabalho, ó, uma aberta, outra, sem nada, é, você pode abrir, eu tenho até aulas aqui, aqui é uma central, é, de, igual você tem no Mac, que você recebe, você cadastra seus e-mails, o seu, eu esqueci o nome que a gente fala disso, mas, enfim, é a sua central onde você cadastra a sua conta de e-mail, e toda vez que chegar um e-mail, é na sua conta, ele, ele te avisa, é bem completinho, o Windows novo também, o Windows 10 tem isso, né, o, você, todo e-mail que chega, você cadastra lá no Outlook, que ele recebe, é como se fosse o Outlook isso aqui, tá, galera? Essa é a versão que vem nele, pra mim é a melhor que eu já testei, tem um Thunderbird, que é bem famoso pra quem usa Linux, mas eu achei esse aqui mais leve, mais simples, e pra mim funciona bem. Aqui em cima a gente tem um calendáriozinho, ó, bem legal, com reloginho, ajuste de volume, desculpa, de internet, bateria, ele te mostra aqui, volume, ele vem com aplicativo nativo pra rodar, música, calculadora, cadê? Tem os aqui, de multimídia, ele tem tanto de, os arquivos pra rodar áudio, vídeo, pra usar webcam, pra gravar discos, você tem essa central, tem um atualizador de programa já instalado, você tem essa central que é a lojinha da Ubuntu, a, desculpa, da Ubuntu, né, que a Ubuntu tem também a da, a lojinha própria da Gnome, e aí, essa lojinha dele é bem simples, mas assim, tudo de essencial que você precisar, você consegue baixar nessa lojinha aqui, ó. E além daquela coisa, né, do Linux, se você não conseguir achar algo na lojinha, você vai na internet, a comunidade da Linux é muito grande, você consegue, eu basicamente não sei muita coisa, quase não sei dar nem os comandos básicos, tô aprendendo, como eu disse pra vocês, mas eu vou na internet, rapidamente eu acho, é, os tutoriais me ensinando, ai, como que eu baixo isso, como que eu instalo aquilo, então assim, é muito fluido, aqui tem até o Gimp, ó, eu gosto bastante do Gimp, que é o, a versão Photoshop equivalente gratuito, né, de tudo, de todos os meus softwares favoritos desses, assim, eu tô tentando cada vez usar, nem tudo dá, né, mas sempre que eu posso, eu tento passar pra uma versão de softwares gratuita. Eu amo o Inkscape, pra fazer desenho, montar painel, desenho artístico, a ilustração científica, todas as minhas, as minhas aulas, às vezes eu monto uns esqueminhas de célula, como que é uma célula fagocitando, como que é uma cromatina no DNA, então eu uso muito o Inkscape, eu, assim, sou fã, fã mesmo, é gratuito, compatível com o Linux, eu uso também no Mac, é compatível com o Mac, o Inkscape é a versão free do Adobe Illustrator, ele faz tudo que o Adobe Illustrator faz, eu gosto mais do Inkscape, eu me familiarizei mais com a interface, e o Gimp seria tudo que o Adobe Photoshop faz, só que ele é gratuito, são softwares gratuitos, aqui é o terminal, onde você pode dar alguns comandos, por exemplo, ver o que está dentro das minhas pastas, aí você tem que ter uma noçãozinha de linha de comando, mas igual eu falei para vocês, eu também estou aprendendo agora, você pode pegar tudo isso em tutorial, no Jolinux, nos sites do YouTube, tem muita gente boa no YouTube, e na própria comunidade da Vivo Linux, você digita no Google, linhas de comando básica, e você vai ter lá uma infinidade de respostas, ele tem aqui um bloquinho de notas, onde você cola as notinhas, eu deixo os meus lembretes aqui, vou até fechar isso aqui, eu deixo os meus lembretes aqui, aulas 10 de 16, do 6 de 2017, por exemplo, aí eu deixo isso aqui, você pode salvar, pegar uma nota, copiar ou colar, salvar, enfim, é um bloquinho de nota, igualzinho você tem, tem isso no Mac, tem isso no Windows, que eu já vi, só que o sistema é muito, muito, muito leve, é muito, muito fluido, eu estou bastante encantada, e de todas as distros que eu testei, tem distros da Linux, que fazem coisas, cada distro que você escolher, ela tem uma interface, mais adaptável ou não, ou que te dá mais recurso ou não, eu gosto muito do Linux, estou gostando bastante, não pretendo voltar a usar o Windows, e todo mundo que começa a usar Linux, e começa a gostar, fica assim, então, a minha dica é que, se você tem um PC fraco na sua casa, dependendo da sua configuração, se você tem um netzinho aí, que não está funcionando, testa a distro, vão ficar todo mundo, mais familiarizado com o Linux, que é gratuito, você consegue baixar, você consegue, como eu disse para vocês, ter uma opção excelente, para o pacote Office, para quem quer dar aula, para quem quer montar aula, tem até uma aula minha aqui, de hipersensibilidade, eu posso até mostrar para vocês, como é que é a apresentação, então, assim, ele flui, assim, de uma maneira bem legal, como eu havia dito para vocês, para o que eu uso, para o que eu tenho usado, assim, tem sido bem, bem legal, tá, então, fica aí a dica, tá, ele vem também com o apresentador, o próprio aplicativo nativo de PDF, a única coisa que eu instalei nele, que não veio, foi o Wingscape, que eu uso bastante, eu até estava com medo, se ia dar para usar aqui, porque a tela é pequenininha, o computador é fraquinho, mas eu uso, assim, é uma beleza o Wingscape aqui, dá para instalar o Dropbox, eu ainda não instalo o Dropbox, mas dá para você baixar e instalar o Dropbox, até pela central da Lubuntu, aquela lojinha que eu mostrei, e aqui ele vem com o aplicativo nativo de PDF, um visualizador de PDF, ó, e você pode ler PDF, ele tem um PDF em modo de apresentação, também tem essa mesma aulinha em PDF, tá, e aí se você quiser, se você não quiser usar a apresentação pelo PowerPoint, você pode ir pela versão do WPS, você pode usar aqui, ele funciona, tá vendo, apertando o botãozinho, e passando as slides lá, então aqui voltando, por exemplo, ele funciona como, aí você aperta o X aqui para sair, é muito fácil, gente, é muito simples, fica aí a dica, de coração, computador fraquinho, põe o Lubuntu, e se você gostar, quem sabe você até não baixe outros distros, eu tô com, tô pra comprar um, na verdade, tô pra adquirir, né, um outro PC agora, um PC de mesa mesmo, desktop, que eu quero testar o Deepin, que é um outro sistema da Linux, um outro distro da Linux, que eu gosto bastante, e eu quero manter, manter essa aqui no net, pra dar aula, o netzinho, eu levo pra todo quanto é lugar, velhinho de guerra, mas funciona muito bem, com essa distro agora, ele tá voando, tá bem rapidinho, tem hora que eu gosto até de ficar aqui, só navegando na internet, fazendo as pesquisas, de tão rapidinho que ele tá fazendo as coisas, então, aí, você pode salvar em vários formatos também, tá? Então, fica aí a dica, se você gostar, depois a gente conversa, dá uma dica de outras, de outras coisas que você estiver testando, e é isso, pessoal, um abração pra vocês, fica a dica aí, do Lubuntu 16.04, até mais!